Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a mãe de Elis e Leleu e no vídeo de hoje eu vou mostrar mais um presente grátis no Toca Life World. Vamos revelar mais um presente. Então vamos lá, mas antes deixa o like e se inscreve no canal se você não for inscrito. Vamos pegar uma senha, senha número 1. Senha número 1, seu crumpet. Eu vim buscar o meu presente. Deixa eu ver, mamãe. Vamos apertar o botão. Ah, antes de revelar o novo presente, eu vou mostrar a vocês o último presente, que foi esse aqui. Essa máquina de papel picado. Olha que lindo. Que legal, gente. É muito colorido, né? Colorido. É linda essa máquina. Dá pra fazer várias coisas. Eu vou colocar ela aqui do lado. Vou colocar ela aqui do lado e nós vamos apertar o botão agora. Sim. Vamos ver o que vai sair. Uau, dois. Dois presentes. Que legal. Dois presentes. Então, pessoal, qual presente vocês querem que eu abra primeiro? O amarelo ou o azul? Que é o amarelo. Que é o amarelo, Lelé? Não, o amarelo. Amarelo. Então vamos lá. Um, dois, três e... Eu adoro quando é caixa. Eu também, pessoal. Dentro dessa caixa. O que é isso? Um cachorro quente. Uau, eu não sei o que é isso, não. É um cachorro quente, pessoal. Confessa. É um cachorro quente, dá pra ver na cara, a salsicha. É não, Elisa. Aqui é um cap. Aqui, ó. Vamos vestir o outro look. São dois looks de exercício. Adorei. Vamos colocar aqui o... Opa. A roupa das meninas. E vamos abrir o outro presente. Vamos lá. Adorei essa roupa colorida. E você, Lelé? Eu amei, pessoal, também. Vamos abrir esse aqui agora. Depois eu quero abrir um pouquinho. Um, dois, três e... Já. Já. Uau. Uma bolsa de bebê. Ó, tem mamadeira. Do nada. Do nada, vem a mamadeira igual aqui. Fralda. Ah, fralda. Fralda, palma. Chupeta. Chupeta. Ai, que bonitinha. Carro. Só falta o bebê. Só falta o bebê agora. Só falta o cocô. Então, pronto. Daram os nossos presentes. Eu adorei. Eu adorei. Foram vários presentes hoje. Então... Então, vamos lá. Deixa. Deixa o like e se inscreve no canal. Tchau, pessoal. Beijo de Alisa. Tchau. Fiquem com Deus. Até os próximos vídeos. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau, tchau. Deixa o like e se inscreve no canal de novo. Tchau, tchau.